Você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Já pensou em trabalhar com prestação de serviços? Saiba que a atuação como eletricista é uma das mais requisitadas do setor. Que tal se tornar então um profissional capacitado, que sinta segurança e confiança para fazer instalações elétricas residenciais e similares? Se a sua resposta for positiva, continue aqui com a gente, pois neste curso você encontra as informações necessárias para se tornar um eletricista diferenciado, capaz de agir com competência na realização dos serviços de forma correta e eficiente. Com a orientação do professor Alex Berning, coordenador da área de instalações elétricas da Universidade Federal de Viçosa e professor de instalações elétricas da Univiçosa, você terá acesso a um conteúdo completo, começando pelo projeto elétrico, conhecendo os principais materiais utilizados, suas características e aplicações. Em seguida, verá como devem ser feitas, com eficiência e segurança, as instalações necessárias para conduzir a energia elétrica, desde a rede concessionária até o consumidor final. Você também irá aprender a ler e interpretar um projeto elétrico, entendendo a simbologia e as especificações utilizadas. Terá uma noção clara de qual carga elétrica mínima deve ser usada em cada ambiente de uma residência, os tipos de fornecimento de eletricidade para os consumidores em baixa tensão e o emprego dos materiais nas instalações. Além disso, ficará por dentro das especificações das normas técnicas que precisam ser obedecidas, acompanhando demonstrações da construção de circuitos elétricos e ligações de interruptores simples, 3-way e 4-way, bem como de tomadas e campainhas. Para deixar seu aprendizado ainda mais completo, você verá como é feita a instalação de disjuntores e montagem do quadro de distribuição de circuitos, sem deixar de passar pelo passo a passo da construção do sistema de aterramento do padrão, fundamental para a segurança das instalações. Ficou interessado? Então não perca tempo e aproveite esta oportunidade. Dê o primeiro passo para se tornar um eletricista completo e requisitado no mercado de trabalho. Estude com a gente!